Pescarias, dicas de pesca, culinária e aventura. Sejam bem-vindos a mais uma pescaria com o Pescadores de Arroio. Não deixe de se inscrever em nosso canal. E bora pescar! Estamos aqui com o Marcelo 3103, pessoal. Olha lá, rapaziada. Vamos atrás das dentuças, né? É, hoje é o Natal do Lagoa do Jacaré, lá do aviazado, do grupo aí, né? Um abraço, pessoal, aí do grupo aí, né? Pro Jorge, lá pro Will Pesc. Eles não queriam falar o ponto, mas nós já descobrimos. Já descobrimos. Vamos lá hoje, hein? Vamos invadir o ponto deles lá. Beleza, pessoal? Acompanha o vídeo aí. O link do canal do Marcelo 3103 vai estar na descrição, pessoal. Se quiser acompanhar o canal dele aí. E bora pescar, né, Marcelo? É isso aí. Vamos assistir os vídeos lá, rapaziada. Beleza? Vamos descobrir o ponto lá dos Pialas. Vamos invadir a Lagoa dos Pialas. O que é a dona que nós estamos aqui, Marcelo? Estamos invadindo aqui o ponto do Jacaré, pessoal. Já estamos na entrada aqui, ó. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Que Deus quiser vai sair umas traídas top hoje, hein? Olha que lugar bonito aqui, pessoal. Vamos vir uma hora vestindo um bairro aqui, Marcelo. Vamos parar uma parada aí. Vamos entrar pra dentro aí, então, pessoal. Acompanha o vídeo aí. Né, Marcelo? Não, é brincadeira. O tamanho da jararaca ali, pesada. Aí, ali, ó. Vamos pegar um pau aqui pra nós cutucar a bicha. Vamos ver se vai dar pra não filmar ela. Ali, ó. Aqui, pesada. Vem aqui na ponta da vara aqui, ó. Olha o perigo, pesada. Meu Deus. Depois tem que olhar, não tem que pedir adeus, né? Cada pescaria, pesada. Vamos ver onde ela vai sair ali. Cuidado. Tem outra aí. É. E aí. Ó. Já está. Vou lá em lá, lhe peça, ó. Vá em lá, lhe peça. Vá em lá, lhe peça. Vá em cima, né? Aham. Vamos lá. Onde é que eu joguei a outra boy? É lá em cima, ó. Um lugar bom, ó. Aquela ali eu perdi porque eu fui tentar ligar o botão pra filmar. Deixa pra ir. Olha a lambarita, hein? Ó. Olha a boy, olha a boy. Olha a boy lá, pessoal, ó. Joguei um pão aí na água, hein, Marcelo? Esse sai. Lambarita, hein, que eu só joguei já. Olha aí, ó. Ah, sai canguinha bonita. Esse aqui é bom pra isca, hein, Marcelo? Esse é, né? Aí, ó, pesado aí, ó. Esse é o tal do trajabicu, que eles chamam aqui. Já vai pra isca, pessoal. Esse aqui pra pegar uma traíra, pra que você não tenha noção. Eu vou armar já. Estamos aqui, ó, com o Gustavo, ó. Se achamos aqui na lagoa do jacaré. E aí, galera? Fazendo uma pescaria aqui, ó. Vamos pescar? É. Isso aí. Bora pescar, né, pessoal? Bora, bora. Vamos atrás das bichões. Vamos ver se eu peguei uma grande aqui. É, agora é o horário. Batei um vertical aí. Beleza? Valeu, abraço. Valeu, bom pé. É isso, ó. Se achamos com o Gustavo aí. Só falta se achar com o Jorge aí, que... O Will, né? Tá difícil. Vai devagar, nós vamos fazendo a pescaria com os companheiros aí. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Tamo junto, hein? O Marcelo tirou a graúda aí, pessoal. Que baita traíra. Vai pra vida, hein? Vamos fazer uma foto aqui, Marcelo. Aí, topa. Aí, ó. Fala na manha traíra. Traíra, levou pra em rosto. Traíra, levou pra em rosto. Só foi botar o franguinho em matador. Ah, ficou lá. Já dá a manha. Perdi minha isca. Tá, atorou no flúor, ó. Atorou bem no flúor. Merda. Boa entrada. Boa entrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.